Bom dia, alunos! Vamos hoje, na aula de hoje, aprender a fazer gráficos de correlação, regressão, um diagrama de dispersão com o programa Minitab versão 17. Eu tenho aqui na coluna C1 dados de peso, na coluna 2 dados de altura, segundo o sexo e segundo a etnia. A letra A significa pessoa de origem asiática e a letra O de pessoas de procedência ocidental, sexo masculino e feminino. Total de 40 pessoas, 10 pessoas de sexo feminino asiático, masculino asiático, ocidental asiático, ocidental feminino, ocidental masculino, 10 pessoas em cada grupo. Bom, muito bem, como é que eu faço uma análise desses dados? A primeira regra de análise de dados é faz gráfico. A segunda regra de análise de dados é faz gráfico. Em inglês fala make a picture, né? Bom, terceira regra de análise de dados é fazer gráficos. Então, tudo começa de forma visual para verificar se é ou não padrão nos dados obtidos. Então, aonde eu quero chegar? Vou mostrar para vocês aonde eu quero chegar. Eu tenho aqui dados de diagrama de dispersão. Eu vou procurar clicar aqui, diagrama de dispersão aqui, nesse menu aqui. E daí, o que acontece? Eu vou comparar asiático ocidental. Eu quero comparar etnia. Então, o que acontece é que eu vou... Vou diminuir um pouco aqui. Vocês estão acompanhando melhor. Opa, vou aumentar um pouco mais aqui. Então, a etnia eu tenho que escrever aqui nesse espaço em branco. Depois eu vou clicar em múltiplos grupos, né? Eu vou ter duas opções, ou em painel, ou em grupos separados. A primeira opção eu relaciono na ordenada o peso e na abscissa altura. E o que eu quero comparar tem o que preencher aqui nesse espaço, a etnia ocidental com asiático. Depois tem duas opções. Eu faço o gráfico em gráficos separados, né? Em gráficos separados, ou eu faço o gráfico em painel. Então, esse é o meu objetivo. E daí eu tenho que colocar aqui, por variável, sexo. Então, vamos ver. Aqui na cor vermelha, eu tenho... Eu estou aqui no gráfico de sexo feminino. Na cor vermelha, eu tenho as mulheres ocidentais. E na azul, as asiáticas, né? Então, o que acontece? Eu vejo que há uma relação inversa na cor vermelha. As mulheres ocidentais, quanto maior o peso... Perdão, quanto maior a altura, menor o peso delas. E o caso contrário é para as mulheres asiáticas, né? Que é uma relação direta. Muito bem. E se eu... O sexo masculino, o que eu verifico é o mesmo comportamento. As retas estão praticamente paralelas, né? Uma segunda opção seria em painéis separados. Então, aqui eu tenho o feminino e aqui o masculino. E eu tenho a a comparação de ocidental e asiático. Muito bem. Vamos no minitário, que agora vai ficar tudo mais claro. Então, começa aqui. Gráfico. Diagrama de dispersão. Estou seguindo o que ano, sei lá. Não sei. Peso, altura. Aqui eu coloco o etnia. Clico em múltiplos. Por variável, eu coloco sexo aqui. E pronto. Está ok. E aqui eu tenho o gráfico do masculino e aqui o gráfico do feminino. Então, vocês verificam a rapidez com a qual foram realizados esses gráficos, né? Eu tenho o peso e altura relacionado para o sexo masculino e feminino aqui. E segundo a etnia. A cor azul é o asiático e vermelho, marrom escuro, é o ocidental. Obrigado pela atenção.